É seu, esse grande amor Que um dia floresceu É seu, esse grande amor Que me fascinou Na verdade eu não sei De onde vem E nós dois já tão distantes Sozinhos Mas brotou tanta ternura em nós O amor falou mais alto É real Nossas vidas se tornaram Uma só A paixão bateu bem forte Ternura Vida, vida minha Que saudade 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 honorableым Vida, vida filha Vida, vida minha Que saudade A ternura tomou conta Do meu peito O amor falou mais alto É real Nossas vidas se tornaram Uma só A paixão bateu bem forte Ternura 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 Ternura